Então vamos ouvir essa canção aí, você em casa, receba essa profecia e seja abençoado mais uma vez, que ele lhe silva aqui no Noite com os Adoradores de Deus, uma coisa nova. Tudo que você está passando agora não é o fim da sua história, orem no lugar onde os seus sonhos foram enterrados, eu profetizo uma nova história, e quando esse vento se acalmar, Deus vai trocar as coisas do lugar, e aquele sonho que um dia enterrado foi, Deus vai ressuscitar. Eu profetizo que amanhã você irá sorrir, eu profetizo que esse vento logo vai passar, eu profetizo que o melhor ainda está por vir, e um lindo testemunho você vai contar. Eu profetizo a cura, eu profetizo milagre, Deus vai fazer tudo novo, mesmo que tudo se acabe, eu profetizo uma missão, eu profetizo milagres, Deus vai fazer uma coisa nova, Eu profetizo que Deus vai mudar, sua história. Eu profetizo que amanhã você irá sorrir, eu profetizo que esse vento logo vai passar, eu profetizo que o melhor ainda está por vir, e um lindo testemunho você vai contar. Eu profetizo a cura, eu profetizo milagre, Deus vai fazer tudo novo, mesmo que tudo se acabe, Eu profetizo milagre, Deus vai fazer tudo novo, mesmo que tudo se acabe, eu profetizo que Deus vai mudar, sua história. Eu profetizo milagre, Deus vai fazer tudo novo, mesmo que tudo se acabe, eu profetizo uma missão, eu profetizo milagres, Deus vai fazer uma coisa nova, Eu profetizo milagre, Deus vai fazer tudo novo, mesmo que tudo se acabe, eu profetizo uma missão, eu profetizo milagres, Deus vai fazer tudo novo, Eu profetizo milagres, Deus vai fazer tudo novo, mesmo que tudo se acabe, eu profetizo que Deus vai mudar, sua história. Deus vai fazer tudo novo, mesmo que tudo se acabe, eu profetizo milagre, Deus vai fazer tudo novo, mesmo que tudo se acabe, eu profetizo que Deus vai mudar, sua história. 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 Maravilha.